Meio ambiente é o assunto da questão e ela traz o seguinte, segundo o PROCONV, para quem não sabe, PROCONV é Programa de Controle da Poluição do Ar Causada por Veículos Automotores. As montadoras devem projetar veículos com dispositivos de controle de emissão de poluentes, buscando a eliminação dos gases poluentes. Bota um meio certo aqui, porque seria um sonho, né? Eliminação, eliminar quer dizer não vai ter mais, seria um sonho. Mas a gente sabe que isso não é possível, onde há queima de combustível, há poluição. Então, eliminar não dá, vou eliminar essa letra A também. Melhorar a qualidade de vida? Beleza, se eu quero reduzir, controlar e reduzir a emissão de poluentes, é porque eu quero melhorar a qualidade de vida, óbvio. Eliminar a poluição? De novo, bateu na mesma coisa, não vai eliminar, vai reduzir, né? Atingir o padrão ideal de emissão de poluentes? E aí? Fico com B ou fico com D? Se eu quero atingir o padrão ideal de emissão de poluentes, é porque eu quero melhorar a qualidade de vida. Uma é consequência da outra. O que o Proconv está buscando? Exigindo das montadoras projetar veículos com controle de emissão de poluentes. Melhorar a qualidade de vida ou atingir o padrão ideal de emissão de poluentes? Na minha opinião, as duas servem como resposta. E aí, Detran? Qual que você colocou? Letra B. Vida. Detran está focado no vida, que inclusive o Código de Trânsito Brasileiro tem como sua prioridade a preservação da vida e do meio ambiente, tá? B de bola. Questãozinha mais elaborada, porque as duas aqui servem como resposta, tá? Questãozinha mais elaborada, porque o Código de Trânsito Brasileiro tem como sua prioridade a preservação da vida e do meio ambiente.